O atacante Anselmo Ramon voltou a treinar no Guarani, mas ainda é dúvida para sábado. O Bugri precisa da vitória para melhorar o aproveitamento na Série B. Com faixas no joelho e um acompanhamento especial, Anselmo Ramon voltou aos treinamentos. O atacante que marcou o gol do Guarani no empate com o Goiás, preocupou o departamento médico, ao cair com dores na hora da finalização. Por isso, antes de voltar a trabalhar com bola, Anselmo Ramon correu em separado e se dedicou mais à parte física. Enquanto isso, no gramado do Brinco de Ouro, o técnico Beto Louzer fazia os ajustes do time que voltou de Goiânia com a sensação de que era possível ter vencido o jogo. Eu acho que o empate fora de casa, jogando com uma equipe como o Goiás, não é ruim, né? Mas se você ver, assim, pelas circunstâncias do jogo, eu acho que acabou sendo um resultado um pouco ruim para a gente. Eu acho que a gente perdeu dois pontos, né? Por estar na frente, no placar e no finalzinho do jogo ter tomado aquele gol de empate ali, infelizmente para a gente, assim, foi como um balde de água fria. Mas rapidamente levantar a cabeça que já temos um confronto importante aí diante do CRB. No ano passado, o Guarani chegava à sétima rodada da Série B na vice-liderança com 12 pontos somados. Só que no segundo turno faltou fôlego e o time acabou escapando do rebaixamento apenas na penúltima partida. Para esse ano, a meta é melhorar a produtividade que, por enquanto, coloca o Guarani na décima segunda colocação com 7 pontos e manter o mesmo ritmo para lutar pelo acesso até o final da temporada. A gente está pensando jogo a jogo, né? Em pontuar e estar sempre bem ali na tabela. Acho que o ano passado, acho que com 30 ou 31 pontos, a gente se encontrava ainda ali fora do G4, né? Mas, assim, na tabela, a gente estava bem na tabela, né? Se for comparar, um campeonato difícil, um campeonato de Série B, apesar da nossa queda ali na metade do campeonato. Então, acho que uns 30, 30 e poucos pontos é uma situação que nos coloca ali bem para a gente poder brigar por coisas maiores.